E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, hoje já estamos aqui novamente com o aplicativo do desenvolvedor, mas hoje eu não tô sozinho, vamos jogar nas novas opções aí do Brawl Stars, mas hoje eu estou aqui com dois caras, o Gustovovou. Fala Bruno, beleza? Aí sim, e o Pitbull. Fala aí, Sascatiouro. Aí sim, Pitbull e Gustovovou pra jogar hoje com a gente aí também. Tem o Pepito também, tá aí dando aquela força e o Gol do Slime também, aí sim, hein? Bom, a gente vai jogar hoje aqui no modo roubo um dos mapas muito legais aí, os mapas agora um pouco diferentes, né? Tem um velho oeste assim, né? Então vamos dar uma testada, vamos jogar no aplicativo do desenvolvedor porque tá bacana demais. Bora lá? Bora! Só foi, então partiu a primeira partida, vamos lá. Vamos ver aqui, ó, esse mapa é muito legal, cara, é um mapa novo, né? Um dos mapas novos e tá muito bonito, cara. E olha, é um roubo que agora a galera vai começar a usar o Piper, o Brock, né? O Gustavo tava até conversando comigo agora há pouco, né, Gustavo? É, só deu uma travada aqui. Eles dão pra quebrar. Eu acabei dando uma travada aqui, né? Você percebeu, Pitbull? Se der, mas o Daryl vai ficar muito doido nesse mapa. Cara, o Daryl, ele realmente vai entrar no meta do Heist porque agora a safe não tem mais parede, então fica muito diferente, entendeu? Olha, eu fui pego no bot ali do maluco. É, cara, não tem nada, mano, tá muito abertão, mano. Esse mapa aqui é doideira. Aê, Matheus, os parquezinhos... Tem um Pitbull no cofre? Meu Deus, tá no ar. Ai, 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 fiz, cacada. Apertei o botão sem querer aqui, o errado, mano. Meu Deus! Vai, Bruno, toma supositório, Bruno. Não, tô só vendo o Gustavo ali, filha da mãe, tá lá na moita. Ah, Gustavo, safado. Boa, Gael, ó. O povo não tá curtindo acertar os tiros ali, não. Boa. Ah, morri! Meu Deus. Ah, Gustavo, sai do mato! Esse mapa é muito bacana também. Boa, foi, 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 foi. Mano, o Piper no Heist vai ser muito legal. Eu gostei desse mapa porque ele é um meta completamente diferente, velho. Aham, ó, 15%. Vai lá, Bruno, não. Foi! Ai, nossa, na hora que eu ia soltar a minha bomba... Eu ia soltar a minha bomba. Toma supositório, Pit. Não, Gustavo, sai. Toma supositório. Toma supositório. Defendeu o copo, velho. Não, velho, é o doido. Aê. O outro ali não tá meio, tá meio vesgo. Aí sim! Nossa, meu Deus, morri. Muito bom, cara. Tá muito divertido, né? Usar outros personagens no modo roubo, né, cara? A gente tava sempre acostumado com aquele meta antigo, né, Gustavo? Sim, sim. Muda bastante, cara. Eu vou com o outro agora. Eu vou com o outro aqui. Vamos ver qual que vai ser. Eu vou com esse aqui. Vamos ver o que vai ser. Eu quero... Ah, tá, não, beleza. Pode ir, pode ir. Não, não, pode ir. Ah, tá de boa, vai. Então, beleza. Ah, agora tu quer pegar Piper. Tu vai tacar supositório, pitbull, que negócio é esse. Viu que tá o peito aí? Aí sim. Bom, vamos lá, então. Mais um aqui. É isso. Vamos ver como vai ser. Mas, mano, tá muito divertido os novos mapas, cara. Na hora que chegar já joga, porque tá animal, cara. Tá muito legal. Então é isso. Vamos lá pra mais uma partida. Já fomos. Mudamos um pouquinho as composições. Vamos lá, né? Agora eu vou jogar com o meu rei ricochete. Rico rei. Tá muito bonito esse skin, cara. Tá da hora demais, cara. Aê, sim. Aê, Gustavo. Toma o supositório, pitbull, fio. Aê. Ué, o Gustavo fica no mato, velho. Gustavo é matão. Gustavo Zé matão. Ei, Gustavo matou ali, filho da mãe. Ele sai do matão, eu não mato. Ele sai do matão, pode ir. Sim, enfim, pô. Bora lá. O Gaiot também virou. Ah, pitbull, agora tu virou. O que que você foi fazer? Aprendi com você. Boa. Nossa, bem. Nossa. E o ricochete foi reformulado, né? Até o dano dele, as bolinhas que saíam, né? Tá tudo mais bonito também, né, cara? Achei muito louco. Caralho. Olha lá, boa. Nossa, de perto não tem não. De perto sem chance. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa, vai dar dano ali. Sai daí, Gustavo. Sai da floresta, Gustavo. Nossa, mas gente, tá dando umas travadas loucas aqui. Vamos lá. Um slag, você tá em outro lugar, né, mano? Você tá no slag. Boa. Aê. Ô, Bruno, tamo jogando com o chinês. É. Tá tudo misturado, imagina aqui do negócio. Tá no slag, não, tá maravilhoso. Muito bom. Bom, vamos jogar mais uma só pra fechar aqui. Só um Brawl Ballzinho naquele mapa novo que eu gostei. E aí a gente fecha aí com chave de ouro, beleza? Beleza. Ah, bota aí. Ah, já botou boa. Show. Então a gente joga esse daqui pra fechar e aí tá tudo lindo. E só vamos. Hello. Vamos lá. Então é isso. Já estamos aqui no novo mapa do Brawl Ball. Tá demais. Então vamos jogar um pouquinho aqui. O Pitbull foi de... Aí sim, Pit. Boa. Ah, galera. Usando o Barley? Aí sim. É, então. Outra coisa que eu quero ver muito é o Barley no Reich, mano. O que será que vai entrar? Ih, o Pepito tá ótimo. Alguns mapas sim, acho que outros mapas não. É, então. Com alguns mapas o Dyna vai ter mais. Eu quero ver como vai ser isso aí, mano. Pepito, entrou? Tá tudo. Aê, boa. Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, porra. O Bruno zói. Ficou presa. Ai, 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 ai. Pepito, acorda, fio. Você não quer jogar. Acorda, Pepito. Ele entrou, hein, porra. Eita, eita, eita. Bateu, bateu. O que eu vou fazer, acho que eu vou fazer. Olha lá, olha lá, o Pit tá lá em cima. Pepito? Boa! Ó o Pitbull, vou mandar o Pitbull pro seu time, não faz nada. Não, tá tranquilo, deixa ele aí, deixa ele aí, tá bom. Tem de tudo agora. Quem é esse Pitbull aí? É infiltrado do Pit, certeza. Nossa, Pit, ele tá jogando pro seu time, Pit. Olha, na hora que eu puxei ele, ele pulou, filho da mãe. Não, 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 foi, por muito pouco. Daqui a pouco ele faz o contra aí, sabe? É? Assim não vai não. Nossa, essa torreta não morre, velho. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Eita, esse... Ah, não, 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 sai daqui. Boa. Mano, e agora pra atirar daqui? Nossa, e agora? E agora? Espera lá. Oh, e agora? Aê, aí, foi. Pepito, acorda, filho. Pepito, Bruno. O que que eu faço com o Pepito, filho? Chora, mano. Chora que tá doidão. É, eu chorar já tô chorando. Ah, o Pit caiu lá também, ó. Viu o Pit. Oi, Pit, tudo bom? Pit virou Pepito. O Pit tá Pepito, mano. Ih, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Sai, 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 sai. Uh, meu Deus. Ai, vai dar ruim. Não. Nossa, não fez. Que foi isso? Não fez, mano. Nossa, nossa, nossa. Ai, 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 será que... Nossa. Ai, ai, ai. Meu Deus. Engraçado, tá divertido, tá doideira esse jogo. Ah, doideira, mano. Que doideira, mano. Meu Deus, tomando dano de todos os lados ali. Eita, prorrogação. Agora vai, hein. Agora o meu bicho vai pegar. Não. Uma. Uh. Olha, o Pitbull é tipo artilheiro. A faixa é a 10. Aí sim, hein. Boa, molecada. Muito top. Pô, curti demais. Então aproveitem, cara. Novos mapas aí. O Gustavo fez até um vídeo, né, Gustavo, falando disso? Ô, eu fiz. Tá bem legal aquele vídeo. Dá uma passada lá, galera. Então é isso, rapaziada. Agradecer ao Pitbull e ao Gustavo. Pitbull, brigadão, mano. Tamo junto. Tamo junto. Valeu pelo convite, Bruno. É nóis. E valeu pelo convite, não sei. É isso aí. O link do Pitbull tá aqui embaixo na descrição. Passa lá. Já se inscreve lá no canal dele. Dá um like lá. E coloca a hashtag carequinha. E Gustavo, obrigado, mano. Obrigado, Brunão. É nóis. É nóis. Tamo junto. Sempre junto, né, mano. Então é isso. O canal do Gustavo também tá na descrição. Vai lá e vê esse vídeo aí. Comenta a hashtag GustavoLindão. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Muito obrigado. Um abraço. Fui. Tchau.